Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Se você é novo ou novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixar seu joinha e comentar, né? Gente, eu tô com uma escova aqui que eu vou escovar urgente. Acabei de acordar, meus amores. Hoje eu vou começar mais uma rotina, meus amores. Vou fazer almoço, vou arrumar meu quarto, dar uma arrumadinha no meu quarto, uma geralzinha, né? Deixar ele arrumadinho, vou colocar uma cortina, gente, lá na janela. Gente, a cortina que eu vou colocar é um paninho de mesa, um paninho que eu trouxe lá do Rio Grande do Norte. Então, eu fiz o teste ontem e deu super certo lá. Então, eu vou colocar porque fica umas brechazinhas e a gente, quando amanhece o dia, fica entrando aquelas brechas dentro de casa, né? Então, é muito ruim. Aí, meus amores, eu vou colocar esse paninho, vai ficar tão lindo, que é um paninho de renda, né? Aí, vou organizar o quarto, vou fazer um almocinho, vou fazer uma galinha torrada. Eu comprei uma galinha, gente, uma galinha tão boa, já comprei ela duas vezes. O quilo dela é de R$10,00. Ela ficou de R$14,00. Gente, pensem na galinhazinha deliciosa. Vou mostrar pra vocês, porque ela tava um congelador, tá bom? Mas antes eu vou escovar meus dentes. Meninas, eu vou tirar aqui, ó. Gente, eu temperei essa galinha ontem. Aí, eu deixei aqui. Só que eu coloquei... Gente, Luísa tá vestindo uma roupinha ali, a blusinha. Eu coloquei, meninas, pouquinho sal. Olha só. Eu coloquei pouquinho sal, ela já tá bem temperadinha. Já tem cuminho, colorau, tem açafrão, tem um pouquinho de sal. O que eu vou fazer nela pra cozinhar? Eu vou cortar cebola, coentro, as outras coisas que faltam, né? Aqui. E, gente, também eu vou organizar aqui essa minha geladeira, ó. Tá bem bagunçada. Vou dar uma lavadinha nessas pateleiras. Ó, não tá muito sujo, não. Só tá um pouco bagunçada. Vou organizar ela todinha. Eu gosto da geladeira ficando... Estando toda organizada, pra não ficar bagunçada, né? Eu tenho que cozinhar também até aqueles milho ali. Mas, enfim. Vou deixar pra fazer isso depois que eu organizar o quarto. Primeiro eu vou fazer almoço, tá? Meninas. Antes de eu começar a fazer minhas coisas aqui, gente. Eu vou aqui no mercadinho. Eu vou fazer pra minha mãe. Foi, ficou lindo. Vou aqui no mercadinho, meus amores. Vou comprar... Já tá derramando água ali. Vou comprar... Um absolvente pra Lorena. Vou comprar pão. E qual é a outra coisa que eu tava... Ai, meu Deus. Eu esqueci. Gente, eu esqueci. É alguma coisa que eu tenho que comprar sem ser isso também. Chegar lá eu lembro. Tá bom? Então, bora lá. Meninas, ó. O mercado é ali na esquina. Escuta, Lulu. É ali na esquina. Aí é onde tem essa mesa, gente. Com as bandeirinhas. É... É as quermestras que tá tendo, né? Tem uma pracinha ali também. Hoje a gente vai passar um pedacinho aí, né, Lulu? Ali tem um parquinho, gente. Tem um parquinho. É. Deixa eu chegar mais perto. Olha, meninas. Ali tem uma pracinha. Tem uns parquinhos pra se brincar. Sempre eu venho aí com o Lulu, né? Aí hoje vai ter as quermestras e a gente vem pra ir. Gente, aí tem a novena, né? E tem bastante coisa pra vender. E a igreja é ali, ó. Aqui é o mercadinho. Vamos entrar. Gente, chegamos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter do que eu quero. Não, é aqui. Três e quatro. Ah, tem dois e sete cinco. Dois e sete cinco. Ele é bom. Pão doce. O pão doce é quanto? É o preço. No preço? Você quer ir calo, Lulu? E você quer o quê? Bolachinha, hein? Coloque três pão doce desse. É com goiabada, é? Gente, esse aqui tá de três e vinte e nove. Eu queria o Lili, mas não tô achando. Três e vinte e nove. Esse aqui favorita. Quatro e vinte e cinco. Ele é bom. Esse aqui não é bom, gente. Ele não cozinha direito. Só tem esses e tem esses aqui. Parafusado. Acho que eu vou levar esse. Três e nove e nove, que é quatro. Brandinho. Esse aqui eu nunca usei, não. Agora o bandinho eu já usei. Vou levar esse. Tá mais em conta. Vou levar uma bolacha. Deixa eu procurar aqui os preços. Gente, estamos saindo aqui do mercado. Agora vamos pra casa. O Lili tá aí, aqui na frente. O Lili pegou um suquinho. Já colocou na sacola. Para a Lorena não pegar. Ai, meu Deus. Aí vamos pra casa. Agora chegar em casa, vou tomar café e fazer meu almoço. Gente, eu tô tomando aqui um cafezinho. Eu coloquei meu pão. Comprar assim. O Lili quis trazer um suquinho. Aí eu ia trazer quatro hambúrgueres. Não deu pra trazer os quatro. Trouxe dois, gente. Aí eu parti no meio pra poder dar pra todo mundo, ó. Tá aqui, parti ali no meio. Tô tomando um pouquinho de suco que sobrou de ontem. Vou terminar aqui meu café. Pra fazer, temperar minha galinha. Começar a fazer meu almoço. Arrumar lá o quarto. Ainda vou organizar, gente. A geladeira hoje tem muita coisa, gente. Pra fazer muita coisa mesmo. Meninas, vou colocar o macarrão, ó. Agora já tá frevendo. Aqui eu vou temperar o nosso frango. Aí, gente. O celular tá desligado aí. Vou colocar só meio pacote. Até porque também a vasilha pequenininha não cabe muito também, ó. Meninas, coloquei mais de meu pacote. Já coloquei sal. Agora eu vou temperar o frango. Meninas, aqui eu vou colocar um pouco de óleo. O que, Lulu? Eu vou botar aqui assim, ó. Pra você acabar. Tá bom. Bota aí, meu amor. Pra você acabar de gravar. Aí, gente. Eu vou colocar... Eu vou refogar um pouco de cebola. Dois. Pera aí, mamãe. Três. Quatro. Três. Três. Sete. Oito. Gente, esquentou rápido porque... Luísa. Luísa. Mamãe tá gravando. Esquentou rápido. Porque eu já tenho deixado a panela esquentando. Aí, eu vou deixar essa cebola aqui, ó. Refogar bem. Pra depois eu... Eu colocar o frango. Refogou bem. Agora eu vou colocar um pouquinho de ó... De óleo, não. De colorau aqui. Essa... Peguei essa dica, gente, de... Minha amiga aí, Maria. No interior. Ela diz, Rose, coloca no óleo. No cantinho, quando for refogar. Porque esse... Esse colorau... Ele não é bom, gente. Ele não dá muita cor. Ela falou que colocando... Misturando com óleo vai dar mais cor, tá bom? Aí, gente. Eu vou colocar o frango. O frango ainda tá um pouco congelado. Ó. E ainda tá... Congelado. Vou colocar o calvinho. Esse aqui tá bem temperadozinho. Vou colocar, gente. Uma folha de louro. Vou pegar aqui. Ó. Uma folhinha. Vou colocar um caldo. Meu caldo de quinoa. Vou colocar também, gente. Faixa de alho, ó. Só uma olhando pra mim. E agora eu vou colocar o coentro. Aí, gente. Eu vou deixar... É... Sim, vou colocar um pouquinho de sal. Porque esse sal que eu coloquei foi couve. Depois eu experimento o caldo. Vou deixar aí, meninas. Vou deixar ele... É... Descongelando aqui. E depois aqui eu coloco a água. Gente, olha só. Já soltou bastante caldo, ó. Isso é tudo os temperinhos. Aí eu vou tampar. Vou deixar cozinhando aí. Depois eu mostro como é que tá nosso frango, né? Vou organizar aqui, ó, meninas. A nossa geladeira tá super bagunçada, gente. Ela não tá tão suja, não. É mais a baguncinha, sabe? Aí eu vou tirar essa tampa daqui e vou lavar. Essas outras eu não vou lavar, porque ela tá bem limpinha. Aí eu vou passar o paninho com água sanitária. Vou tirar tudo isso daqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Meninas, ó. Já lavei, já enxuguei, coloquei aqui. Peguei um paninho seco, ó, gente. Esse paninho tá limpo. Não é o que eu limpei o fogão, porque... Gente, eu compro esses paninhos, aí eu toro ele no meio, porque eles vêm muito grandão, né? Então tá bem limpinho, ó. Vocês veem que tá até drobadinho, né? Vou passar água sanitária. Colocar água sanitária na vasilinha. Água. E vou passar na geladeira. E vou passar na geladeira. E vou passar na geladeira. Olha só como ficou a nossa geladeira. Falta eu pegar aqui a tampa. Deixa eu focar. Ó, ficou mais organizado, né? Coloquei ali naquela vasilinha de goma tapioca. Aqui é maçã, uvinha, água. Milho. Tem milho. Tem mamão. Aqui, ó. Peraí, Lula. Aqui coloquei limão, ovo. Tem o ovo quebrado. Que joguei. Minhas coisinhas de tempero, né? Cacau. É, nescau. E aqui eu peguei uma lata de óleo. Que tinha duas aqui. Tinha duas e um rechim. Peguei uma pra usar na cozinha. Lula vai tomar água, né mãe? Agora eu vou olhar o meu frango, gente. Gente, o frango tá aqui. Ó. Achei que a minha vasilha, a tampa ia caindo. Vou dar uma mexidinha. Esse aqui tá não tendo que se congelar. Desapregado. Gente, ó. Eu não coloquei água nenhuma. Já tá secando. Aí eu vou colocar uma agulha, tá bom? Meninas, ó. A Alexan vai colocar. Já tem um prego lá, tá vendo, gente? Olha lá do lado direito. Ele vai colocar o outro no mesmo canto. Esse prego é pequenininho. Não coloco muito não. Deixa igual com o outro, né? Aí, gente. O pano que eu vou usar vai ser esse. Toma, Alexan. Era a cortina, gente. A cortina não. Era da minha mesa. Aí quando eu prezo vai pra colocar na mesa, aí eu tiro. É, assim mesmo. Ó, gente. Esse pano é de renda. Eu trouxe lá do Rio Grande do Nó, que foi minha amiga, Fátima de Biano, que me deu. É, não, mas pode deixar a treinadinha ficar as pontinhas do lado, não, sem engualhe, que aí fica bonitinho. As pontinhas caem. Não, não tá igual, não. Será que tá? Aí como ele já tem os buraquinhos, gente, aí não precisa nem cuidar, pra não rasgar, não estique, não. Porque essa bicha aí é de renda. Pronto, assim, ó. E fica, vai ficar ali aquelas pontinhas, fica até bonitinho, né? Aí, gente, ó. Ficou bonito, né? Ó, ficou lindo. Aí, meus amores, vou trocar esse pano aqui. Gente, eu passei... Quantos dias, Alex, você tá com esse pano? Ai, meninas, eu acho que quase 10 dias com esse pano, sabe? Porque foi a menina que me deu daqui de ele, eu sei. Vou trocar ele, ele tá a vez, ó. Aí eu vou trocar ele por outro paninho, que foi ela também que me deu. É, tirar logo pra lavar. Aí eu vou ter que botar de molho, menina, porque minha máquina pifou de novo. Então a gente bota de molho os baldinhos e depois vai enfregando, tá bom? Eu vou ter que botar de molho, né? Meninas, vou pegar aqui o lençol. Vou pegar o lençol de branco. Que ela me deu. Aí, deixa eu pegar um aqui pra me trazer. Então, vamos pegar isso aqui. Vê, fica aqui na sacolinha, pra não pegar a poeira. Vê, fica aqui na sacolinha. I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a tonne. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. meninas e assim ficou né nossa cortina nossa caminha tá bem arrumadinha gente esse paninho tá tão cheirosinho um cheirinho maravilhoso e eu achei bonito meninas colocar o paninho de oncinha lá em cima dos travesseiros né agora gente eu vou varrer esse chão vou passar um paninho gente tá um pouquinho prezando aqui que o Samuel derrubou o suco vou deixar bem limpinho tá bom e 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 meninas olha só coloquei o paninho aqui né que ele tá um pouquinho molhada ó olha mas tá assim ó bem arrumadinho peraí meu amor tá aqui o quarto bem arrumadinho ali as roupas só tudo misturado ali né e esse ficou nosso quarto todo organizado né agora eu vou ver minha como é e eu vou botar ela então vai ter que eu vou botar aqui pra prestar a galinha a gente já cozinha só meninas olha só meninas já está boa vou dar só mexer aqui pra pegar mais esse caldo grosso e vou desligar pra gente álmoçar Gente, eu não vou fazer molho do macarrão, olha só A gente vai colocar a graxinha da galinha no macarrão A gente ama comer o macarrão com graxinha de galinha, tá bom? Ó, gente, tá uma delícia essa galinha Tô mexendo aqui, segurando o celular com a mão, né? Meus amores, finalizando o vídeo por aqui, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina de hoje, né? Como dona de casa, né? Eu fiz almoço, organizei meu quarto, deixei a caminha super arrumadinha, gente Tá aí, eu amo deixar aquele quarto todo organizado, né? E espero que vocês tenham gostado, né, meus amores? Se gostaram, deixe de joinha, comente, compartilhe E até a próxima, se Deus quiser!